Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, se vocês se ver boas, vocês vão sair daqui melhorada, querida. Porque a receita que nós vamos testar hoje é por você que tem cabelo seco, cabelo duro, cabelo estourado, cabelo encarniçado. Sabe aquele cabelo que não há o que faça? Diz que vai transformar a fibra capilar sua. Sabe aquele cabelo de quando você tá no mercado? Alguém olha por você e fala assim, meu Deus, esqueci de comprar a vassoura. O cabelo tá uma piaçava pura. Diz que há de arrumar seu cabelo, fubá. Na receita que eu peguei, a mulher falou que não é pra cabelo estourado na química. É uma receita pra aquele cabelo que já nasce estourado da raiz. Sabe aquela pessoa que não tem sorte na vida, fubá? Que pelo de sovaca é melhor que o cabelo? Tem, gente. Não adianta eu não tocar sono. Mas que tem, tem cabelo assim. O meu não tá nesse estado, mas eu vou testar, fubá, pra contar pra vocês o que eu sinto. Que se tiver alguém com cabelo de rego de carneiro aí, pelo menos você já sabe uma receita que vai curar. Então antes da continuar, fubá, se inscreva no canal. Não seja coração peludo comigo. Se inscreva. Quem tá assistindo sem se inscrever é um clandestino. Quer sair daqui lindo e fino com cabelo bonito e não vai se inscrever, boneca? Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de cabelo. Desse tipo de cabelo não. Se vocês gostassem desse tipo de cabelo, vocês não estavam aqui. Se vocês gostassem desse tipo de vídeo, daí ele vai trazer mais gente pra cá. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, fubá. E venha, venha. Bom, a primeira etapa da nossa receita, fubá, diz que é muito importante. Você vai ter que lavar seu cabelo com sabão de coco nesse mercado. O quê? Sabão de coco, fubá. A mulher falou que não é sabão guararap, não é sabão azul e não é sabão glicerinado. É sabão de coco. Porque diz que o coco tem um negócio, um reagente. Que se você tiver algum bicho, um aipijo, um grosseiro, alguma inflamação na cabeça, diz que o sabão de coco mata tudo. E ele ajuda a limpar tudo quanto é resíduo que você tiver na sua cabeça. Então é pra você lavar umas duas vezes até você sentir que o seu cabelo virou um pau. Se o seu cabelo já é um pau, você lava até você sentir que ficou bem limpo. Mas a mulher diz que é pra lavar de duas a três vezes, fubá. Com tarde o sabão de coco. Ah, vai na feira. Ai, senhor, será? Bom, eu vou lavar meu cabelo então lá e já veio o fubá. Espera aí. Pronto, já lavei lá, fubá. A mulher falou que agora é pra secar ele com delicadeza. Porque diz que as escamas do cabelo estão tudo reganhadas. Quer dizer, o seu cabelo já não é bom. Com a escama reganhada ainda, se não cuidar, cai tudo. Ai, fubá, meu cabelo tá cheirando. Aquelas cocadas de festa de rodeio. Eu juro pra vocês. Limpou, limpou que o meu cabelo tá um arame. Tem pior é assim, ó, no meio do cabelo que eu não sabe o que faz. Tô arrumando o cabelo com a mão assim, ó, porque os dedos mesmo não passam. Gente do céu. Repartir no meio fica puro o cabelo daquele beijola da grande família, não fica? Pronto, vamos começar a fazer nosso feitiço aqui, fubá. Primeiro de tudo, a mulher falou que é pra pegar uma colher de glicerina. Eu tô fazendo nessa colherinha aqui porque é o tanto de receita pro meu cabelo. Se você tiver um cabelo mais chamelzinho aqui pelo ombro, você pode tá fazendo com a colher de comer comida. Agora, se você for uma evangélica do cabelo comprido, você pode tá fazendo com a concha de feijão. Não, mentira. Mas conforme o tanto do seu cabelo, você duplica a receita, triplica, quatro e pica, cinco e tripa. Você que sabe, fubá. Então, vou colocar aqui, ó. Uma colher de glicerina. Não tenha dó da glicerina, fubá. Porque diz que a glicerina, ela ajuda a segurar a umidade no cabelo. Diz que é isso que o cabelo ressecado não tem. Agora, você imagina. Se a glicerina arruma até carcanhar partido, pé seco. Da mãe, por exemplo, se ela sapatear lá na calçada, sai faísca. Então, se arruma pé, imagina o que não vai com o cabelo, né, fubá? Ela falou que é pro seis colher também. Duas colher, fubá, da melhor máscara que você tiver na sua casa. No meu caso, é a única máscara que eu tenho na minha casa. Não é condicionador, a mulher falou. Ela já deixou bem frisado, porque a hora que eu fui pôr a mão no condicionador, ela falou assim, calma aí, pobre. É máscara que eu disse. Então, pega a máscara. Só que vocês mandaram pra mim, fubá. Se eu já não tinha. Então, você vai colocar duas colheres. Olha lá, ó. Essa daqui é uma máscara de coco, rica em vitamina e tratamentos. Não é manteiga de karité, não, querida. É uma máscara finíssima que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrir as coisas. Ó, duas colheres, fubá. Quero sair hoje daqui com o cabelo da Xuxa, queridão. Cabelo da Xuxa, não. A Xuxa, quase nem tem cabelo. Quem tem cabelo bonito, meu Deus. Quero sair daqui com o cabelo da Perla, querida. Quem lembra da Perla? Tá no grupo de risco. Ai, que cabelão que ela tinha, né? Coisa daquele jeito que nós vai ficar, querida. Nós vamos colocar, fubá, duas colheres de óleo de coco. Esse daqui é o óleo de coco mais jaguara que existe na vida, que eu achei do mais barato. Faz dois anos, será que tá vencido? Eu não sei. Mas vamos colocar, fubá. É duas colheres dessa do óleo de coco também. É o óleo da testa do coco que fica o dia inteiro no sol. Vou colocar aqui uma colher. Ele hidrata, nutre, dá maciez, brilha e auxilia na regeneração dos fios, redução do volume. Meu Deus do céu. Melhor que isso só se a gente enfiar uma peruca na cabeça, né? Acho que só vão escrevendo as coisas pra fazer a gente comprar, não é possível. Vitamina A, D, E, K, ômega 6, ômega 9. Me senti a aracida top term agora. E vamos pôr aqui também, fubá. E agora nós vamos pôr aqui também nessa receita uma colherinha. Como que eu vou pegar ali, senhor? Cadê? Vocês não trouxeram outra colher, produção? Vocês querem que eu enfie a colher do creme aqui dentro do leite em pó? Eu vou comer leite em pó que jeito depois? Vou dar leite em pó pra vocês comerem. Ô racinha que não faz nada. Olha, eu vou falar a verdade. A porta na rua é o óleo da casa, viu? Ó, tô pegando com essa colher aqui, fubá. Uma colher bem cheia, a mulher falou. E vamos pôr aqui também. Porque diz que o leite em pó... Vou pegar e comer um pouquinho também. Que delícia! Ai, eu dou a noção da boca. Hum, mas é gostoso, né, fubá? E vamos mexer aqui, fubá? Porque diz que o leite em pó é rico em vitamina A, C, D, E. É praticamente o abecedário da Xuxa. E diz que ele também ajuda a segurar a umidade no cabelo. Que o problema de quem tem cabelo seco é não ter umidade. Tem cabelo que é tão seco que você pode jogar água que não molha. Os coitados do peonho que caem ali, se sentem morando no deserto do Saara. Passa até lápis preto em volta do zóio aqui, ó. Eles andam montados nas lêndias que nem se fosse camelo. Nossa, vai dar uma vontade de comer? Por Deus do céu. Se eu tivesse certeza que não ia me dar uma desinteria. Que eu não fosse amanhecer que nem um pato amanhã vazando pela bunda. Eu comi o pouco, fubá. Porque olha que consistência mais bonita que ficou. Ó, ninguém diz. Depois que você sentir que tá tudo misturado, fubá, agora é a hora de passar no cabelo. Deixa eu ver. Nossa, o meu cabelo tá parecendo aquele fio de corda que você compra na agropecuária. Meu Deus do céu. É de égua passar na rua e dar risada de mim. E vamos passar, fubá, a nossa misturinha. Gente, parece que não vai dar pro meu cabelo. Também, o coitado do cabelo, tá chupando nutriente. Nossa, olha. Os dedos já tá passando no fio do cabelo, vocês acreditam? É dar o seve e chorar sangue. Passe bem. Tenha certeza que ele vai pegar em tudo quanto é fio do cabelo. Porque agora que a sua escama tá reganhada, diz que esse produto vai parar lá na sua entranha capilar. Nossa, devia ter feito mais, fubá. Não sabia que o meu cabelo tava tão necessitado assim. Ó, pegando a última partinha aqui, fubá. Agora, que você já passou bem, é pra fazer a tarda massagem. Se você tiver bastante cabelo, você separa por mecha, vai fazendo mecha por mecha, desse jeito. Finge que você é uma sereia cantando no rio, querida. E vai desembramando. Vai que numa dessas você seduz um homem. Só tomara que o homem não seja vadio, né? Se for pra vir pra dar trabalho, não diante. Bom, vamos fazer a massagem então. Vai descendo, senhor, um cabelo molinho, um cabelo bonito, um cabelo sedoso, um cabelo que brilha, um cabelo que balança. Um cabelo que pisca no sol, um cabelo que pisca na lua, um cabelo que mexe com o vento. Um cabelo de gente rica, um cabelo de gente bonita, um cabelo que a turma repara, um cabelo que a turma deseja. Um cabelo de shampoo, um cabelo da L'Oreal, um cabelo da escala, um cabelo de comercial. Um cabelo molinho, um cabelo que se mexe, um cabelo de gente que se cuida. Um cabelo de criança criado no leitinã Um cabelo de criança de rico Um cabelo de filho da chussa Um cabelo completo da categoria Gente, por Deus do céu Parece que você sente o produto penetrando no seu cabelo De égua a pangaré, eu tô me sentindo um pônei de desfile Um pônei de circo, né? Fubá, agora que... Nossa, de cabelo que caiu, meu Deus Pelo menos se alguém pegar pra fazer peruca Vai ser uma peruca macia, né, querida? Bom, agora, Fubá, você vai pegar Essa toainha que você secou seu cabelo Você vai dar mais uma umedecida nela E você vai esquentar ela no micro-ondas Não precisa ficar fervendo É só dar uma esquentada Se você não tiver micro-ondas Você joga um pouco de água morna aqui por cima Vou fazer lajavortes, peraí Pronto, ó, já tá quentinha, Fubá E você vai ilhar na sua cabeça Desse jeito assim, ó Ai, tô me sentindo naquele desenho do pica-pau lá Quando ele é cabeleireiro, lembra? Fígaro, 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 fígaro Fígaro! Lembra, Fubá? Eu adorava aquilo lá Hora que você te ver que nem uma mulher chique Que acabou de sair do banho Você vai pegar uma sacolinha de mercado Vai passar na cabeça aqui Dá um nozinho aqui atrás Sacola de mercado na casa do pobre é vida, né, gente? Tem até um vídeo aqui no canal O pobre e a sacolinha Assista depois, vocês irem, ô Eu falo tudo, Fubá, do pobre com a sacolinha Vamos deixar aqui agora, enroladinho Quentinho, Fubá Deixa eu tirar aqui Esse aqui serve também como fio dental, viu? Hora que você não tem Você puxou um pedaço da sacolinha, ó Passou no valdo dele Cheirou E boa Vai falar que vocês nunca cheiraram Gente, vamos esperar então 15 minutos E nós já mortos Espere aí Pronto, Fubá A mulher falou que era pra deixar 15 minutos Mas eu deixei 30 porque eu sou desse Eu sei que vocês fazem isso também Nossa, a toalha tá quente ainda Nossa, mãe, tá molinho, molinho, Fubá Parece miojo esquecido na água Agora a mulher falou que é pra fazer assim Nós vamos lavar o cabelo só com condicionador Não pode passar shampoo mais Você lava a primeira com condicionador Repassa com água Lava com condicionador de novo Deixa agir uns 3 minutinhos E repassa de novo, Fubá E daí você finaliza do jeito que você gosta seu cabelo Então eu vou lavar lá E já volto pra mostrar pra vocês Gente do céu Parece que tá baixo o cabelo mesmo Tá baixo que nem meus amigos, né? Vou lavar lá, Fubá Já vem, espere aí Gente, deixei meu cabelo secar naturalmente Ele murchou Aí, ó Eu trouxe até vocês mais perto aqui pra vocês poderem ver Olha lá, ó Relando meu cabelo Parece cabelo de nenê De tão molinho que ficou Eu não passei nada Deixei secar pessoalmente Pessoalmente não Deixei secar naturalmente, Fubá Olha, não armou a Fubá do céu Ó, vou passar a mão lá Se passar o dedo ele vai armar, né? Mas, ó, balança e volta do lugar, Fubá Gente, não é que essa receita é batata mesmo? Me senti o cantor lá da banda Carrapicho Olha, Fubá do céu Faz uns cachos loucos e bonitos Meu Deus, Fubá do céu Essa receita eu vou fazer mais Olha, tá parecendo a mesma coisa que eu fiz bigodinho pra ir no casamento Quem já fez bigodinho? Tá no grupo de risco, Fubá do céu Mas, gente, eu espero que você tenha gostado dessa receita Espero que você tenha se divertido com esse vídeo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Me respeita, que o meu cabelo agora é molinho Traga mais gente pro canal, Fubá Vou ficar louco de feliz sem dizer isso Que delícia ter cabelo que mexe Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistindo Me assistam nos dois Muito obrigado por me assistir até aqui Um beijo E sorria sempre, Fubá Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau